Bom dia galera, hoje é 8 de outubro, aproximadamente 10 horas da manhã Esse aqui é o grande Milton, tô acompanhando ele dentro de lá de São Félix, a gente já andou aí os 10km junto E a bicicleta dele estragou ali atrás, a garupa da frente se quebrou E aí ele pegou todo o bateria que tava na frente e jogou pra trás ali, o peso E aí tá dando um jeito aqui É o famoso jeitinho né, a gambiarra Jeitinho brasileiro, gambiarra pura Bandeira do Brasil E eu parei aqui também pra esperar ele E dei uma força aqui pra ele Segurei ali algumas coisas que ele tinha que amarrar E como ele vai mais pesado que eu, ele não tem pressa na viagem, eu sou mais apressado Depois dessa parada aqui, eu vou acelerar porque ainda falta uns 70km pra me chegar em Mateiros Já é umas 10h, então eu não vou nem cozinhar hoje, não vou nem fazer almoço pra adiantar a estrada E a estrada aqui é muita areia solta Acabei de refrescar ali no córrego ali atrás Fiz um lanchezinho enquanto ele tava arrumando a bicicleta E agora eu vou partir Sentido Mateiros Valeu galera Abraço Até o próximo vídeo É nóis Tchau